Olá pessoal mais uma vez canal Brasil que sejam bem-vindos no canal bom pessoal hoje eu trago mais três dicas três moedas de um real que tá circulando as três juntas vale 19 mil reais eu vou mostrar vocês aqui no catálogo de olho nessas moedas e essa é a dica de hoje mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal clica no Sininho para que vocês não percam aí atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias eu separei três moedas aqui pessoal e são três dicas três moedas de um real o ano é 2017 2009 2008 2009 é você que é comerciante você que guarda moeda no cofrinho antes de gastar olhe bem suas moedas você pode estar com uma moeda que vale uma nota né muitos já estão vendendo até no mercado livre eu vi uma moeda lá por 12 mil reais é uma dessas que eu vou mostrar para vocês e no catálogo ela mostra 7 mil então essas três aqui no valor de catálogo vai dar 19 mil reais que moeda é essa primeiro tenha 2008 2009 isso aqui é dica gente claro que eu quem me deram ter essas moedas tá quase impossível você comprar uma moeda dessa que tá muito cara é aquela que você já viu ouviram falar na bifacial né bifacial ela tem os dois lados iguais valor de face então a bifacial valor de catálogo é a 2008 com valor de seis mil reais tem a 2009 essa aqui é essa aqui é 2017 2009 a 2009 possui a data marcada em um dos lados única essa aqui não tem preço e tem também a 2017 que tem o dois valor de face que é valor de 7 mil reais que está aqui também é certificado de autenticidade 7 mil essa moeda está sendo vendido no mercado livre foi 12 12 mil reais e tenha a 21 que não tem data nem que vale 6 mil ou seria 12 finge né você vira moeda essa moeda vem e finge de novo e a outra você vira a moeda vem os dois valores de face né ó moedas essa que são raríssimas moedas na verdade e tá circulando essas moedas aí então é isso aí pessoal a dica de hoje é essa é só muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos valeu e aí e aí Obrigado.